Glória a Deus. Felizes com Jesus? Aleluia. Hoje sim nós podemos dizer que somos felizes, porque nós temos Jesus, não é verdade? Há tempos atrás, hoje de manhã, eu levantei bem cedinho, era quatro e pouco da manhã, eu estava orando e falando com o Senhor, e o Senhor trouxe ao meu coração que, há mais ou menos quase quinze anos atrás, eu achava que era feliz, mas eu não era feliz. Hoje sim eu conheço a felicidade, porque eu tenho Jesus e eu conheço Jesus. Não existe maior felicidade na nossa vida e alegria do que servimos ao nosso Deus, não é verdade? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, vamos abrir a nossa Bíblia em duas passagens. Primeiro em Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Versículos 2, de 2 a 4. E depois já abram aí também, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, de verso 1 a 19. Aleluia. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, externar minha gratidão, pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder estar pregando a palavra do Senhor. Quero agradecer ao pastor Lindomar, ao pastor Iuscelene, a toda a família pastoral, que eu creio que eles estão assistindo onde eles estão, aos obreiros aqui do altar. Deus abençoe a cada um de forma especial. E aqui nós estamos para ouvir a voz do Senhor, simplesmente ouvir a voz do Senhor. Amém? Encontramos o livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, que diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Gênesis, capítulo 22, a seguir. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Deus pôs, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha em holocausto e colocou-o sobre Isaac, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia destinado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou a Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu, libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Esse lhe respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça. Pois agora sei que temes a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso, um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão, o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Dali fez-se, até o dia de hoje, o nome do Senhor proverá. Então, do céu, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. E deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde edificou residência. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Tome os seus lugares. Glória a Deus. Aleluia! Estava buscando, quando foi me, me dada a oportunidade de trazer a palavra aqui, na Escola Bíblica Domenical, nesta manhã, fui buscar da parte do Senhor, pedir a direção do Senhor, o que o Senhor tinha para falar conosco, nesta manhã. Primeiramente comigo, depois com toda a igreja. E buscando, orando, pedindo ao Senhor, o Senhor trouxe essa passagem, essas duas passagens que, nós acabamos de ler. E o Senhor colocou no meu coração, um tema para essa pregação, essa ministração nesta manhã. O propósito das provações. Aleluia! Vamos dizer um, dois, três? O propósito. Aleluia! O propósito das provações. Aleluia! Meus irmãos, nada na vida de nós que servimos ao Senhor, é por um acaso. Nada. Ah, eu saí de manhã de casa, meu carro furou um pneu. Não é por um acaso, meu irmão. Creia que não é por um acaso. Deus está te guardando, Deus está te livrando. Deus tem algo em tudo na vida de nós, que servimos ao Senhor. Quando nós andávamos errantes no mundo, Deus não tinha propósito comigo, com você e com nenhum de nós. Mas a partir do momento, que nós levantamos as nossas mãos, confessamos o nosso Senhor, como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir daquele momento, tudo na sua, na minha, na nossa vida, tem um propósito diante de Deus. Nada é por um acaso. Não pense você que acontece algo das nossas vidas por um acaso. mesmo, não. Não mesmo. Nós que servimos ao Senhor, somos guiados, somos conduzidos, pelas mãos do Senhor. Nós temos visto isso, nesse um ano e pouco, que nós estamos passando, por tudo que estamos passando, diante dessa pandemia. Nós temos visto a mão do Senhor operar, nas nossas vidas. Nós temos visto a mão do Senhor operar, nas nossas famílias. Nós temos visto a mão do Senhor operar, na vida dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Não é por um acaso que Deus cura. Não, meu irmão. É porque Deus tem um propósito. Aleluias. Ontem eu estava falando com uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, ontem de manhã. Eu conversando com ele, ele falando, não, mas eu só bebo, eu não faço nada errado, eu só bebo, fumo, não roubo, não pratico. Eu falo, meu irmão, mas se o Senhor voltar, você vai para o céu? Ah, mas eu vou, não sei. Eu falei, meu irmão, você não vai, meu irmão. Você precisa tomar uma posição. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei, meu irmão, como que você consegue, sendo batizado pelo Espírito Santo, viver uma vida dessa forma que você está vivendo? Então, meu irmão, tem muita gente vivendo uma vida dissoluta, já esteve na presença do Senhor, e hoje está vivendo uma vida totalmente errada, e acha que, mesmo dessa forma, vai subir para o céu. Não vai, meu irmão. nós precisamos ter propósitos diante do Senhor. Aleluia. E Deus permite provas, Deus dá provações, coloca provas nas nossas vidas, para que nós possamos acordar. Na maioria dos casos, meus irmãos, nós só acordamos quando Deus coloca nós na prova. Enquanto Deus não coloca, nós não nos despertamos, nós não acordamos. nós queremos viver uma vida meio lá e meio para cá. Não, meu irmão. Não espere a prova do Senhor vir para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você se posicionar diante do Senhor. Não. Deus não quer fazer isso, não. Mas Deus também quer a sua salvação. E se for necessário, Ele vai colocar, Ele vai dar, Ele vai dar a prova para que nós possamos nos posicionarmos diante do Senhor. Eu me lembro que, quando eu aceitei Jesus a primeira vez na minha vida, que eu me desviei, depois Deus teve misericórdia e me trouxe novamente no ano de 2004. E devido a N situações, eu me afastei quando foi no ano de 2007. Deus permitiu algo tremendo na minha vida que acontecesse para que eu pudesse me despertar. Para que eu pudesse entender que eu tinha um Deus, que eu tinha confessado Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. E que Ele não queria que eu vivesse aquela vida que eu estava vivendo. Não. e Ele permitiu e eu louvo a Deus todos os dias por Ele ter permitido. Foi através daquilo que eu me despertei e eu me acordei para o Senhor. E vai fazer quase 15 anos pela misericórdia do Senhor que eu estou na presença de Deus. Aleluias! Então, meu irmão, se levante para o Senhor. Aleluias! E aleluias! e nessa palavra que nós lemos fala de Abraão, um servo do Senhor, que Deus pediu o seu filho, Isaac, o seu único filho, o filho da promessa. Por que que Deus colocou Abraão à prova? Não foi Deus que disse que ia dar um filho para Abraão, um filho da promessa? Foi Deus que pediu. mas Deus queria ver se realmente Abraão amava mais a Deus ou o seu filho Isaac. E é que nós temos amado mais, meus irmãos? Nós temos amado mais estar na casa do Senhor, buscar a presença do Senhor ou viver a nossa vida circular no nosso trabalho, no nosso emprego. Meu irmão, é muito bom trabalhar, todos nós precisamos, nós temos os nossos compromissos, temos as nossas famílias para cuidar, mas muito mais, irmão, nós precisamos do Senhor, porque a morte, meu irmão, ela vai vir, para todos nós, ela chegará, para todos. Então, nós temos que estar preparados, foi na quinta-feira, eu recebi uma notícia de um rapaz que foi criado comigo, mais novo do que eu, entre quatro e cinco anos, mais novo que eu, simplesmente infartou e morreu. Irmão, a morte, ela é iminente, e se ela vier hoje, meu irmão, como que está a minha, a sua, as nossas vidas, nós estamos preparados, para encontrarmos com o Senhor, não adianta nada, meu irmão, eu levantar no domingo de manhã, sendo que isso é bom, vir para a casa do Senhor, colocar um terno, uma gravata, uma roupa, vir para a casa do Senhor, e eu estar com a minha vida toda desconcertada, diante de Deus, se o Senhor voltar, e eu não ir para o céu, o que adiantou isso? Aleluia, nós precisamos refletir, nós precisamos parar, às vezes refletir, como está as nossas vidas, diante do Senhor, o que o Senhor quer, para mim, para você, o Senhor não me chamou, o Senhor não te chamou, simplesmente para nós ficarmos sentados, no banco da igreja, não meu irmão, tantas vidas estão padecendo, sem o Senhor aí fora, nós temos falado, do amor do Senhor, no nosso trabalho, nós temos falado, do amor do Senhor, no meio da nossa família, do meio dos nossos amigos, irmãos, é muito sério, nós precisamos despertar, aleluia, o Senhor conhece, o Senhor quer, que nós nos despertamos, e Deus colocou Abraão, aqui a prova, para saber, qual que era o maior amor dele, se era Deus, era o seu filho da promessa, o filho que tanto, ele pediu a Deus, e Abraão, ele, ele entregou, devolveu, quis devolver, entregar o seu filho ao Senhor, não negou o seu filho a Deus, quando Deus pediu ele, para pegar ele, levar naquele monte, moriar e sacrificá-lo, e ele estava disposto, realmente, que a palavra do Senhor, nos diz, que ele preparou, todo aquele altar, aquele holocausto, amarrou o seu filho, colocou em cima, pegou o cutelo, quando ele ia emmolar o seu filho, o anjo do Senhor, bradou do céu, Abraão, Abraão, não faça isso, pois agora eu sei, que tu me amas, aleluia, se o Senhor pedir algo, que você muito ama, meu irmão, nesse dia, você é capaz, de sacrificar, por amor ao seu Deus, nós somos capazes, de sacrificarmos, aquilo que amamos, que gostamos, por amor ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que morreu, na cruz do Calvário, aquele que padeceu, levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, nós somos capazes, como Abraão foi, de entregar, aquilo que era de melhor, para ele, ao Senhor, temos que refletir, irmãos, temos que refletir, a igreja hoje, vive muito de oba a oba, muito barulho, mas, temos que nos posicionar, diante do Senhor, nós temos que ter, uma posição, diante de Deus, porque é muito bom, irmão, quando tudo vai muito bem, quando a nossa casa, vai bem, nossa família, vai bem, os nossos negócios, vão bem, é tudo muito bom, é fácil, levantar a mão, e adorar o Senhor, mas quando a dificuldade, aparece na nossa porta, quando ela bate, na nossa porta, aleluia, eu costumo falar, e eu oro e falo, para o Senhor, que independente, de circunstância, ou situação, jamais, eu abandono, o meu Senhor, porque eu posso até morrer, diante das lutas, mas eu sei, que Ele tem preparado, aleluia, um céu, para aqueles, que são justos, para aqueles, que temem, e obedecem, a sua vontade, a sua palavra, aleluia, quantos, tem negado o Senhor, nesses últimos dias, quantas pessoas, tem negado ao Senhor, por prazeres, dessa terra, por coisas, deste mundo, coisas passageiras, esquece, da eternidade, é como eu estava dizendo, para esse rapaz, ontem, o que adianta, nós vivermos aqui, cem anos, cento e poucos anos, e morrermos, e irmos para o inferno, a nossa eternidade, nós queimarmos, nós não, sem que Jesus tem poder, as pessoas queimarem, no fogo do inferno, meu Deus, irmãos, é muito sério isso, é muito sério, servir ao Senhor, nós precisamos, meus irmãos, aleluias, nos posicionarmos, diante do Senhor, aleluias, qual o propósito, das provações, meus irmãos, quando Deus, prova, o seu filho, a sua filha, que ele ama, você já fez, essa pergunta, quando você estava, naquela luta, naquela prova, que você, sabe, sabe, que você fala assim, Senhor, não estou achando mais forças, nada, como eu disse no início, nada é por um acaso, tudo tem um propósito, meu irmão, quando Deus nos prova, ele quer que nos acheguemos, que nos aperfeiçoamos, que nós nos aproximamos, mais do Senhor, que nós estejamos, mais perto do Senhor, porque é quando a prova vem, que a luta vem, é que nós nos aproximamos, do Senhor, quando nós recebemos, uma notícia ruim, nós nos aproximamos, do Senhor, irmãos, vamos nos aproximar, do Senhor, aleluia, aleluia, porque nós precisamos, desse Deus, tão maravilhoso, aleluia, ao qual nós servimos, qual o propósito, do Senhor, nas provações, fazer, entender, que as provações, fazem parte, do plano de Deus, para promover, a maturidade cristã, cabe a nós, aprendermos, com as nossas provações, aleluia, quantas pessoas, passam por lutas, e provações, que o Senhor permite, aleluia, e não aprendem, irmãos, provas, irmãos, é para nós, sermos aprovados, irmãos, a prova, não é para nós, morrermos nela, não, é para nós, passarmos por ela, a prova, não é para nós, vivermos dentro dela, não, a prova, nós passamos por ela, e lá no final, nós somos aprovados, aleluia, nós temos que entender, isso, meu Deus, quantas pessoas, que vivem provas, e nunca são aprovadas, meu irmão, quando Deus der, quando Deus colocar, porque nós precisamos sim, precisamos sim, vivermos, Deus nos colocar em provações, porque, quando Deus nos coloca, aí nós nos aproximamos, do Senhor, mas não podemos viver, de prova em prova, dentro da prova, 24 horas, entrando e saindo, e nós estamos dentro da prova, porque, algo errado está acontecendo comigo, eu preciso parar e refletir, e ver o que está errado em mim, Senhor, aonde que eu estou errando, Senhor, o que eu preciso, Senhor, fazer, para que eu possa vencer, essa prova, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, a prova de Deus, sempre vai nos fazer crescer, e nos trazer bênçãos, de uma forma ou de outra, por mais difíceis que elas sejam, sempre irmão, sempre, sempre, toda a prova do Senhor, ela vai nos fazer crescer, espiritualmente, ao Senhor, junto com o Senhor, nós precisamos tomar como lições, essas provações do Senhor, para que possamos crescer, para que possamos aprender, com o Senhor, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e na Bíblia tem, irmãos, exemplos de pessoas, que passaram por provações, mas elas aprenderam, elas passaram do outro lado, alcançaram a sua vitória, da parte do Senhor, vamos pegar por exemplo aqui, José, aleluia, meu Deus, como José foi provado, provado pela sua família, pelos seus irmãos, provado, aonde que é que ele foi, ele foi provado, mas José nunca murmurou, é uma coisa que eu aprendo também, meus irmãos, é não murmurar, com as lutas e provações, que nós temos, porque tem pessoas, que murmuram, meu irmão, é igual disse no início aqui, às vezes o pneu do carro, fura de manhã, ele já começa a murmurar, começa a reclamar, começa a falar, começa a maldizer, não meu irmão, não murmure, pergunte a Deus, o porquê daquilo, o Senhor, porquê dessa provação, e porquê dessa luta, que o Senhor vai te responder, nas suas orações, nós precisamos entender, Daniel, um homem, que orava ao Senhor, três vezes ao dia, ele se colocava, de joelho, diante de Deus, virado, aleluia, para Israel, para Jerusalém, e adorava a Deus, adorava ao Senhor, e Deus permitiu, que ele fosse jogado, numa cova de leões, irmãos, quem de nós aqui, somos melhor, do que Daniel, do que Paulo, que passou por tantas provações, nós precisamos aprender, com essas pessoas, meus irmãos, precisamos aprender, e Daniel, mesmo jogado, naquela cova do leão, aleluia, ele sabia, que Deus, estava ali, para guardá-lo, e no final de tudo, o Senhor, foi glorificado, na vida de Abraão, na vida de Daniel, aleluia, meu irmão, toda aprovação, no final dela, o nome do Senhor, é glorificado, na sua vida, creia nisso, toda prova, que Deus dá, toda prova, que nós passamos, quando ela afindar, o nome do Senhor, será glorificado, na sua vida, o nome do Senhor, será exaltado, na sua, na minha, na nossa vida, aleluia, precisamos, irmãos, passar, pelas provações, sim, elas tem, nós temos, vocês tem, eu tenho as minhas, alguns tem mais, outros tem menos, mas todos nós, passamos, e nós precisamos, passar por essas provas, que Deus dá, para que possamos, ser aprovados, irmãos, porque, é muito bom, nós vivermos, nessa terra, mas, muito melhor, será, nós vivermos, com o Senhor, na nova, Jerusalém, aonde, não haverá, dor, tristeza, não haverá, morte, não haverá, nada, só alegria, junto ao nosso Deus, aleluia, nós temos, visto isso, com tudo isso, que está acontecendo, dessa pandemia, mais de ano, quantas pessoas, partiram, meu irmão, que luta, quantos, familiares, chorando, seus entes, queridos, que prova, mas, por isso, nós vamos, desviar do Senhor, vamos desviar, do Senhor, vamos murmurar, não, com o Senhor, não, Deus sabe, de tudo, às vezes, Deus leva, uma pessoa, porque Ele sabe, que é a hora, daquela pessoa, porque, se ela continuar aqui, ela vai se afastar, dos caminhos, do Senhor, Deus sabe, tudo, meu irmão, nós não conhecemos, nada, mas, Deus sim, Deus conhece, tudo, Deus está sentado, no alto, e sublimitono, Deus sabe, tudo, e conhece, tudo, aleluia, louvado, seja o nome, santo do Senhor, no livro de Jó, do capítulo 1, a seguir, nos fala, da vida de Jó, o homem, que Deus, 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 deu testemunho, a Satanás, homem íntegro, reto, se desviava do mal, e Deus permitiu, aquela prova, na vida de Jó, aleluia, mas, contudo, Jó, não murmurou, não reclamou, e no final, de toda aquela luta, meu irmão, Jó foi aprovado, pelo Senhor, o nome do Senhor, foi glorificado, na vida de Jó, aleluia, o nome do Senhor, foi exaltado, é como eu ouvi, esses dias falando, pessoas falam, ah, eu estou na, faz com o irmão Wesley, que falou, o evangelista Wesley, eu estou na prova de Jó, meu irmão, está não, meu irmão, a prova de Jó, ela foi muito grande, estamos longe, da prova de Jó, muito longe, imagina, perder seus dez filhos, num único dia, perder tudo, e ainda perder a sua saúde, aleluia, misericórdia, então, meu irmão, tem provas muito maiores, do que essas, às vezes, nós estamos passando, e essas pessoas, não murmurado, e muitas das vezes, nós estamos murmurando, e reclamando, do Senhor, não murmure, meu irmão, não reclame, apenas adore, apenas adore, apenas adore, ao Senhor, na luta, na hora que a coisa apertar, bota o seu joelho no chão, e apenas adore ao Senhor, Senhor, eu te adoro Senhor, Senhor, eu te glorifico Senhor, porque eu sei, que o Senhor está no controle, de todas as coisas, e jamais fugirá, do controle das mãos do Senhor, aleluia, adore ao Senhor, que você vai ver, você passar por essa, por essa prova, e lá na frente, você vai cantar, o hino da vitória, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, glorificado seja Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, aleluias, que prova, meu irmão, foram lançados, naquela fornalha de fogo, mas Deus guardou, os seus servos, Deus foi com eles, então, são tantos exemplos, que nós temos na Bíblia, de pessoas, que passaram por provas, por dificuldades, mas, nunca murmuraram contra o Senhor, e não negaram o Senhor, seu Deus, que é o mais importante, meu irmão, negar o Senhor, seu Deus, porque tem muita gente, meu irmão, por causa de coisas pequenas, está negando o Senhor, se afastando do caminho do Senhor, e não sabe o mal, que está cometendo contra si mesmo, então, nós precisamos passar, aleluia, as nossas lutas, as nossas provas, glorificando o nome santo do Senhor, quando a prova vem, quando a prova vem, muitas vezes, achamos que Deus, nos abandonou, não é verdade, irmãos, quando a prova vem, quando a coisa aperta, realmente aperta, às vezes, as pessoas até pensam, o Senhor nos abandonou, não, meu irmão, o Senhor não nos abandonou, e jamais nos abandonará, por causa da situação difícil, que estamos passando, quando, na verdade, Ele nos coloca nela, para que confiemos mais nele, e assim sejamos mais aperfeiçoados nele, aleluia, a prova é, para que sejamos sermos aperfeiçoados nele, no Senhor Jesus Cristo, no céu não entrará, de qualquer forma, só entrará, pessoas, que verdadeiramente conhecem, faz a vontade do Senhor, que se desvia do mal, que faz aquilo que é certo, que é justo, que é honesto, não entrará de qualquer forma, meu irmão, por isso, Deus, permite e nos coloca, em lutas e provações, para que nós possamos ser aperfeiçoados, aleluia, para que possamos um dia, estarmos com o nosso Deus, na nova Jerusalém Celestial, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, portanto, toda prova, visa testar a nossa fidelidade, amor, e obediência a Deus, sempre com a finalidade, nos levar ao crescimento, para com Ele, confiando mais nele, e na sua, confiando mais nele, e nós, nos aproximamos mais, da sua santidade, Deus, o Senhor, quer que nós, nos aproximemos dele, sejamos mais santos, buscamos mais, a santidade do Senhor, nas nossas vidas, aleluia, precisamos ter, meu irmão, essa santidade, nas nossas vidas, buscarmos, a cada dia mais, a santidade do Senhor, nas nossas vidas, porque o Senhor, vosso Deus, nos prova, para saber, se há mais, o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração, e todo o vosso entendimento, foi o que aconteceu com Abraão, Deus permitiu aquela, Deus colocou Abraão, pediu o filho, seu filho Isaac, colocou Abraão, a prova, para realmente saber, o amor de Abraão, para com Deus, quando Deus, coloca você, nos coloca, nas provas, nas provações da vida, nós, verdadeiramente, nós amamos a Deus, ou nós, nós murmuramos, contra o Senhor, é uma pergunta, que Deus nos faz, nessa manhã, irmãos, não murmure, ame o Senhor, Ele sabe, o que está fazendo, meu irmão, Ele sabe, o que faz comigo, o que faz com você, Ele sabe, o que faz, com cada um de nós, nós, muitas das vezes, não conhecemos, o nosso coração, o nosso coração, como diz a palavra do Senhor, o nosso coração, é enganoso, mas o Senhor, conhece os nossos corações, e Ele sabe, que precisamos, passar, por provações, Ele sabe, que precisamos, passar por tudo isso, para nos aproximarmos, mais dEle, para estarmos, mais próximos, mais perto do Senhor, aleluia, louvado seja, o nome santo do Senhor, em Isaías 48, 10 diz, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha, da aflição, aleluia, na fornalha, da aflição, Deus prova, meu irmão, já passei por lutas, meu irmão, meu Deus do céu, há, mais ou menos, três anos atrás, eu tinha uma luta, muito grande, muito grande, e eu achei, que eu não ia dar conta, eu, mas minha esposa, passar, porque nós passamos, não, realmente, eu falei, Senhor, só o Senhor Jesus, mas ali, eu pude ver, que o Senhor, estava segurando, nas nossas mãos, e nos dando a vitória, aleluia, então, nós passamos, irmãos, e nessa hora, Deus quer ver, a nossa fidelidade, com Ele, se nós vamos, virar o nosso rosto, para o Senhor, se nós vamos, continuarmos, sendo fiéis, com o Senhor, o Senhor, quer ver a sua, a minha, a nossa, fidelidade, para com Ele, até aonde, vai a sua, a minha, a nossa, fidelidade, com o Senhor, ela só vai, até aonde, as coisas vão bem, ou quando, as coisas estão, muito difícil, ela também, a sua fidelidade, com Deus, é a mesma, como eu disse aqui, é muito bom, nós adorarmos o Senhor, quando tudo vai bem, é muito bom, mas muito melhor, irmão, é adorar o Senhor, quando, as coisas vão, muito ruim, não é muito mal, é muito melhor, nós adorarmos o Senhor, porque ali, revela, verdadeiramente, o coração, de um verdadeiro, adorador do Senhor, porque Ele está adorando, no momento da dificuldade, Ele está adorando o Senhor, no momento da luta, da sua aflição, da aflição da alma, aleluia, louvado seja o nome, santo do Senhor, como Cristo, é puro, sem pecado e perfeito, Deus prova o justo, para que este, purificado, se pareça, cada vez mais, com Jesus Cristo, aleluia, Deus, o Senhor, nos purifica, na fornalha da aflição, para que nós, nos purifiquemos, para que nós, nos limpemos, de tudo aquilo, que é errado, de tudo aquilo, que é ruim, de tudo aquilo, que nos atrapalha, com o Senhor, para que nós, nos aproximemos, para que nós, nos cheguemos, ao Senhor, nosso Deus, aleluia, quão maravilhoso, é meu irmão, aleluia, é nós, botarmos, os nossos joelhos, e nós, termos intimidade, com o Senhor, para falar com Deus, para pedir, para colocar, as nossas petições, diante do Senhor, irmãos, como o pastor, Lindomar, costuma dizer aqui, o momento, que nós estamos vivendo, é muito difícil, tudo que estamos passando, e as pessoas, ao invés, de estar na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, mais ao Senhor, neste momento, pelo contrato, as pessoas, estão se afastando, quantas pessoas, poderiam estar na casa do Senhor, orando ao Senhor, nas orações, durante a semana, eu não posso vir, porque eu trabalho viajando, sexta-feira, nós estamos aqui, orando, acho que tinha, cinco, seis pessoas, no máximo, quantos nós somos, meu irmão, quantas pessoas, somos aqui na igreja, para ter cinco, seis pessoas, na casa do Senhor, orando, o Senhor, requer, o Senhor, quer algo a mais, de nós, não permita, a luta, a aflição, bater na sua porta, para você acordar, não permita, busque o Senhor, antes, busque a Deus, antes que isso aconteça, aleluia, muita gente, quer murmurar, e reclamar do Senhor, por causa das lutas, e das aflições, mas, não querem buscar o Senhor, querem viver, uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, não é assim, meu irmão, que nós vamos para o céu, no céu, não entra pecado, aleluia, no céu, entra pessoas santas, pessoas lavadas, e remidas, pelo sangue do cordeiro, pessoas, que aleluia, verdadeiramente, foram fiéis, na terra, aleluia, aquelas pessoas, que foram, mártires, no passado, irmãos, foram lançadas, nas arenas, foram devoradas, por leões, e foram fiéis, hoje, nós não temos visto, isso mais, mas, se isso acontecesse, hoje, a maioria, eu creio, que negaria o Senhor, meu irmão, não faça isso, meu irmão, diante da luta, não negue o seu Deus, diante das propósitas, eu recebi, uma proposta, no meu trabalho, esses dias, de uma pessoa, para mim, ter um valor, para fazer um negócio, lá, eu falei, não faço, aonde fica, o meu caráter, aonde fica, a minha, a minha comunhão, com Deus, e quantas pessoas, se o padrão, chegar, ou alguém, chegar no trabalho, e pedir para mentir, ela vai mentir, meu irmão, é Deus, que cuida de você, se o seu padrão, pedir para você mentir, você fala, olha, eu não minto, eu, minha vida é dessa forma, eu vivo desse, não, mas se você não mentir, eu sou obrigado, a te mandar, depois, você vai me mandar embora, quem cuida de mim, é Deus, quem cuida de você, da sua casa, é Deus, você vai negar, vai negar o seu Deus, o seu Senhor, por causa do seu emprego, irmãos, nós estamos longe, longe, aleluia, de viver aquilo, que Deus quer, que nós vivamos, nós precisamos, refletir, nós precisamos, acordar, como servos, do Senhor, aleluia, às vezes, muitas das vezes, temos orado, e Deus não tem salvado, dentro da nossa família, porque nós temos, pessoas, que dizem, que servem ao Senhor, e fazem tudo, ao contrário, testemunho de vida, eu me lembro, há tempos atrás, como eu viajo, eu fico muito, em hotéis, e, eu chegando, no saguão do hotel, já, já era noite, já, tinha tomado banho, estava descendo, aí tinha uma, geralmente fica, muitos representantes, os mesmos hotéis e tal, e eu chegando, tinha alguns sentados, conversando, e mexendo no telefone, pelo jeito, estava fazendo algumas coisas, que não devia fazer, quando eu estava, mais ou menos, três, quatro metros deles, um deles, me viu e falou, o Edson está vindo ali, vamos parar, de fazer, mexer, usou essa palavra, no telefone, da forma que nós estamos mexendo, quer dizer, estavam fazendo as coisas erradas, coisa que eu não concordo, eu não cheguei para eles, e falei, mas foi o exemplo de vida, o exemplo, irmãos, o exemplo meu, o seu, vale mais, que muitas palavras, às vezes, nós vamos ganhar, os nossos entes queridos, dentro de casa, pai, mãe, filhos, irmãos, com os nossos exemplos, de vida, de cristão, de servo do Senhor, não adianta você pregar, 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 e viver uma vida, totalmente errônea, aquilo que você está falando, totalmente errada, aleluia, nós precisamos, nós precisamos, nos posicionar, diante do Senhor, nós precisamos, aprender, com esses homens, e mulheres, que foram, provados, e aprovados, pelo Senhor, precisamos, aprender, irmãos, precisamos, em, prosseguir, em conhecer, ao Senhor, buscar o conhecimento, mas irmão, como, que eu busco, como que eu conheço, ao Senhor, nos jesuns, na oração, na leitura, na santificação, da sua vida, para com Deus, ali você vai conhecer, a Deus, ele vai se revelar, a você, a mim, é na nossa, santificação, diante do Senhor, nós precisamos, todos os dias, conhecer a Deus, e prosseguir, todos os dias, também, em conhecer, mais ao Senhor, aleluia, louvado, engrandecido, seja, o nome santo, do Senhor, aqui no livro de Salmos, Salmos 119, versículo 67, diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, guarda a tua palavra, aleluia, louvado, seja Deus, Deus permite as aflições, meu irmão, para que nós nos posicionemos, diante do Senhor, eu me recordo, que quando Deus permitiu, em 2007, o que aconteceu comigo, foi para que eu me posiciono, posicionasse, diante do Senhor, porque se ele, não permitisse aquilo, eu não me posicionaria, diante do Senhor, então Deus permite, meu irmão, Deus permite, ah, Deus permite, uma pessoa, ir para a cadeira de roda, permite, se Deus quer a salvação dela, Deus vai permitir, Deus vai permitir, meu irmão, isso, ah, mas Deus é mal, Deus é ruim, não, Deus não é mal, isso é por amor, porque ele sabia, que aquela vida, se ele não permitisse isso, aquela vida, estaria indo para o inferno, então, é por amor, irmão, entenda isso, é por amor, que Deus permite, as aflições, as lutas, as nossas vidas, é por amor, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mal, não, é por amor, por isso é que ele permite, é para que nós nos despertemos, para que nós possamos nos despertar, acordar, daquele sono, que estamos vivendo, daquela vida de pecado, aonde estamos caminhando, Deus permite, por amor, meu irmão, então, como diz a palavra aqui, antes de ser afligido, andava errado, mas agora, guarda a tua palavra, aleluia, antes eu vivia errado, hoje não, hoje eu guardo, a palavra do Senhor, antes eu fazia, aquilo que era errado, aquilo que era pecado, hoje eu procuro, me santificar, hoje eu procuro, viver uma vida, separada, para o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, e no capítulo, no salmo 119, capítulo 71, diz assim, foi-me bom ter, eu passado, pela aflição, para que aprendeste, os teus decretos, aleluia, o salmista fala aqui, que foi bom ele ser afligido, e mais a frente, ele vai falar aqui, foi bom ele ter passado, porque ele aprendeu, a ler os decretos do Senhor, não adianta, nós abraçarmos, por provações, meus irmãos, e não aprendermos, o que Deus quer, que nós aprendamos, nós temos que aprender, com toda luta, irmão, seja ela pequena, seja ela grande, nós precisamos, nós temos que aprender, com as provas, por que Senhor, dessa prova, Deus vai te mostrar, Deus vai te, vai te mostrar, o porquê, aonde que ele quer, que você conserte, aonde que ele quer, que você mude, que eu mude, de que nós, nós mudamos, mudemos, aleluias, não é por um acaso, as aflições, mas Deus permite, essas aflições, para que nós, verdadeiramente, nos posicionemos, diante do Senhor, aleluias, louvado, seja o nome santo, do Senhor, eu me lembro também, que, antes de servir ao Senhor, quando, melhor dizendo, quando eu, tinha aceitado o Senhor, e eu me desviei, da presença do Senhor, que não deveria ter feito, mas eu fiz, mas o Senhor, pela sua misericórdia, me alcançou novamente, eu fazia as coisas, erradas, e, lá no fundo, eu sabia, que eu estava errando, lá no fundo, eu sabia, que não deveria fazer, porque o Espírito Santo, ele sabe, ele estava aqui, está falando, olha, não faz, aí, que Deus permitiu, eu, mesmo, com aquela vida dissoluta, eu colocava, o meu joelho no chão, e eu falava, falava com o Senhor, e pedia forças, para o Senhor, mas eu não tinha, eu não tinha forças, e aí Deus permitiu, foi um acidente, que aconteceu comigo, muito grande, eu não morava nem aqui, morava na Irlanda, na época, e eu me envolvi, Deus permitiu, um acidente muito grande comigo, com outras pessoas, que estavam comigo, mas só que o Senhor, estendeu as suas mãos, poderosa, e não permitiu, que nada de mal, acontecesse, ele só, quis, que eu me despertasse, e naquele dia, naquele dia, eu fiz um propósito, diante de Deus, naquele dia, eu falei para o Senhor, que enquanto eu vivesse, sobre a face da terra, eu jamais tiraria, os meus pés, da casa do Senhor, aleluia, e Deus gostou, do meu propósito, e Deus está vendo, a minha fidelidade, mesmo diante de lutas, mas Deus tem visto, a minha fidelidade, para com Ele, para servir o Senhor, todos os dias, Deus quer ver propósitos, irmãos, precisamos levantar propósitos, diante de Deus, e nos posicionarmos, diante do Senhor, como o irmão Wesley diz, Deus não está atrás, de crentes frouxos, da calça frouxa, não, Ele quer que, pessoas corajosas, pessoas que se posicione, mesmo, não Senhor, vai ser dessa forma, e pronto, dou o que doer, é dessa forma, que eu vou viver, aleluia, mas não, meu irmão, muita gente, na hora da luta, na hora da proposta, indecente, na hora da proposta, que vai me gerar um lucro, eu abandono o Senhor, não, meu irmão, não abandone, a maioria disso aí, são laços de Satanás, e se nessa hora, que você abandonou o Senhor, Deus permite algo, e aí, morreu, foi para o inferno, e aí, o que adiantou? Não, meu irmão, não tem prazer, nessa vida, não tem dinheiro, não tem prazer, não tem nada, nessa vida, que possa, ser maior, do que o amor de Deus, para com as nossas vidas, Jesus Cristo, não veio nessa terra, irmão, padeceu, foi humilhado, foi chicoteado, foi pregado, numa cruz do Calvário, levando sobre si, todos os nossos pecados, por um acaso, não, meu irmão, olhe para a cruz, olha para o que Jesus, fez por você, e por mim, valeu a pena, ele ter feito isso, esse sacrifício, valeu a pena, olhe para Jesus, todo ensanguentado, naquela cruz, um senhor, que não tinha pecado, não precisaria, passar, porque ele passou, mas ele passou, porque ele te ama, ele me ama, ele nos ama, aleluia, ele te ama, meu irmão, ele ama a sua família, aleluia, precisamos, nos voltar, verdadeiramente, para o senhor, agradar o senhor, seu Deus, agrada-te do senhor, teu Deus, diz a palavra do senhor, aleluia, não foi em vão, meu irmão, que o senhor, veio aqui nessa terra, não foi, ele veio aqui, para te comprar, nós estávamos fadados, nós estávamos condenados, ao inferno, eu, você, todos nós, mas o senhor, veio, e nos comprou, com alto preço, que jamais, nós poderíamos pagar, com preço do seu sangue, precioso, e nos comprou, aleluia, e nós, temos virado as costas, muitos de nós, temos virado as costas, por tudo isso, que o senhor fez, por nós, somos como, aquele filho ingrato, aleluia, como aquele filho ingrato, que o pai faz, faz, e o filho nunca reconhece, aleluia, que nós não venhamos ser, como esse filho ingrato, aleluia, que nós vamos ser, venhamos ser, como aquele filho, que reconhece, o que o pai fez, que reconhece, o que o pai faz, eu nas minhas orações, sempre falo para o senhor, falo, senhor, quantos livramentos, nesse dia, o senhor me deu, nos deu, deu a minha casa, a minha família, e muitas vezes, nós nem percebemos, e são verdades, irmãos, quantos livramentos, o senhor nos dá, todos os dias, e muitas vezes, nós nem percebemos, mas o senhor, esteve guardando, o senhor, esteve cuidando de você, da sua casa, da sua família, nós temos que ser grato, aprendermos a sermos grato, com o senhor, nós, muitas das vezes, nós somos igual, aquele filho, que só sabe pedir, 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 não meu irmão, nós temos que ter gratidão, é uma coisa que eu falo para o senhor, o senhor que nunca falte, senhor, no meu coração, é a gratidão, primeira delas, porque o senhor, o senhor me aceitou, como único e suficiente, como o senhor, como o senhor, me aceitou, como servo do senhor, e primeiro, por tudo, por todas as coisas, que o senhor tem feito, nós, nós temos sido ingratos, irmãos, o senhor faz, amanhã, eu peço outra coisa, o senhor faz, amanhã, eu peço outra coisa, não irmão, vamos agradecer a Deus, vamos ser grato, por tudo que o senhor tem feito, mesmo diante, irmão, de tudo isso que nós estamos vivendo, quantas famílias, eu estava assistindo a uma reportagem, estão passando, por necessidade de boca mesmo, na sua casa, Deus não tem cuidado de você, glorifique ao senhor, agradeça a Deus, irmão, porque, mesmo diante disso, o senhor está cuidando, não faltou a roupa, não faltou o alimento, isso é um cuidado de Deus, quantas pessoas estão padecendo, precisando de comer e não tem, mas o senhor tem cuidado da sua igreja, o senhor tem cuidado do seu povo, o senhor tem cuidado de nós, o senhor tem cercado-nos, com seus anjos, nos guardando, de todo o mal, de toda a tragédia, então, porque não aprendermos, tudo isso com o senhor, aleluia, essas lutas e provações, vamos aprender, meu irmão, vamos fazer como Israel, quando saiu, aleluia, quando Moisés tirou ele, aleluia, de Israel, que tirou, que levou para o deserto, melhor dizendo, que aquele povo, murmurando contra o senhor, reclamando contra o senhor, o tempo todo, Deus fazia, eles reclamavam, todo o jeito que fazia, eles reclamavam do senhor, não sejamos como aquele povo, não, quantos morreram no deserto, meu Deus, que Deus tem misericórdia de nós, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fazer entender, aprender com essas lutas e provações, que nós passamos, todos os dias, para que possamos sair do outro lado, e cantarmos o hino da vitória, como diz aquele hino que louvamos, que conhecemos, que nós possamos cantar, o hino da vitória, irmão, aleluia, independente da circunstância, ou situação, que passamos ou vivemos, aleluia, louvado seja o nome santo do senhor, grande é o senhor, Deus, meu irmão, Deus é maravilhoso, então o propósito, das provações, é fazermos com que, possamos reconhecer o senhor, como o único senhor, das nossas vidas, possamos reconhecer o senhor, que tem cuidado, de mim, de você, da sua casa, da sua família, aleluia, que nós possamos, passar por todas as lutas, e provações, que vamos, que estamos passando, ou queremos passar, mas que nós possamos entender, que o senhor, está no meio dela, que o senhor, vai dar graça, que o senhor, vai fortalecer, que o senhor, vai nos ajudar, a passar por ela, o senhor, não vai nos colocar, numa luta, numa provação, e vai nos abandonar, deixarmos de lado, não meus irmãos, não vai, ele vai estar conosco, ele vai passar conosco, ele vai nos dar graça, ele vai nos dar fortalecimento, ele vai nos ajudar, aleluia, a vencermos as nossas provações, mas ele quer de nós, ele quer de mim, ele requer de mim, requer de você, um posicionamento, diante do senhor, que nós possamos, refletir, aleluias, em tudo isso, que foi falado, e que está sendo falado, nessa manhã, que nós possamos, colocar em prática, o problema maior, que acontece, irmão, dentro das igrejas, é que, nós ouvimos, ouvimos, e ouvimos mensagem, e palavras, ao sairmos daquela porta, nós esquecemos, de todas elas, nós não praticamos, aquilo que ouvimos, se tornamos, simplesmente, ouvintes, da palavra do senhor, o senhor, não quer ouvintes, o senhor, quer praticantes, aquela pessoa, que pratica, aquilo que ouve, pratica, aquilo que lê, pratica, aquilo que Deus, pede, para que, para que, pratiquemos, ele quer, que sejamos, praticantes, da sua palavra, aleluia, louvado, seja Deus, então, meu irmão, ao sair daqui, pense, reflita, eu estou passando, por lutas, sim, eu estou murmurando, contra o senhor, ou estou procurando, ser aprovado, pelo senhor, não sei, qual a sua luta, sua prova, pode ser física, pode ser financeira, pode ser espiritual, todos nós, temos as nossas provas, da vida, mas, que possamos passar, caminhar, fazer, aquilo que o senhor, quer que façamos, aquilo que o senhor, quer que nós fazemos, vamos fazer, aquilo que, o senhor, espera de nós, ou o senhor, não espera, que eu vive, reclamando, murmurando, pelas lutas, e provações, não, o senhor, espere, que eu passe, por ela, glorificando, o nome do senhor, exaltando, o nome do senhor, meu irmão, quando nós, passamos, pelas lutas, que a gente, passa, adorando ao senhor, glorificando ao senhor, ela se torna, mais fácil, parece, que ela, nós conseguimos, passar por ela, com mais facilidade, independente, se você, vai murmurar, ou não, a luta, está aí, se eu, vou murmurar, parece, que a luta, vai se tornar, mais reinha, mais pesada, então, por que, não passar, pela luta, pela prova, cantando, louvando, adorando, bem dizendo, exaltando, o santo nome do senhor, é isso, que Deus espera, aí, Deus vem, vê, aquele servo, aquela serva, passando por isso, e Deus vem, encerra, aquela prova, agora, quanto mais, murmurando, murmuramos, mais, aquela luta, vai, vai, vai se esticando, vai aumentando, vai aumentando, não, meu irmão, encerre logo, essa prova, passe logo, por essa prova, seja ela conjugal, seja ela espiritual, meu Deus, quantas famílias, pessoas dentro da casa do senhor, estão passando por lá, estão com seus lares destruídos, casamento, a ponto de ser desfeito, meu irmão, Deus não chamou você, para andar só um pedaço, não, é até o final, aleluias, é até que a morte separe, meu irmão, minha irmã, creia no Deus, que você serve, o Deus que transforma, o Deus que muda, o Deus que pode abençoar, o seu lar, o seu casamento, a sua família, quantas pessoas, estão separando, dentro da casa do senhor, misericórdia, será que o Deus, do passado, não é o mesmo de hoje, que pode mudar e transformar, não, o nosso Deus mudou, não, meu irmão, o nosso Deus não mudou, quem mudou, quem mudou, foi a igreja do senhor, foi as pessoas que mudaram, que estão na igreja, elas que mudaram, são os corações mais endurecidos, hoje, há tempos, há anos atrás, quando eu conheci a minha esposa, no ano de 95, a minha sogra, já era serva do senhor, hoje, já está na glória, com o senhor, é, mas eu, ela falava assim, a gente via ela falando, algumas coisas assim, de milagres, quantos milagres, que Deus operava, curas, maravilhas, que Deus fazia na igreja, há anos atrás, há 30 anos atrás, 20 anos, 20 e poucos anos atrás, hoje, nós quase não vemos da igreja, esse tipo de coisa, mas por quê? é porque Deus não quer curar, não meu irmão, Deus quer curar, Deus quer curar, irmãos, o problema é o nosso coração, o problema é a incredulidade, que tem no nosso coração, a dúvida, que está no nosso coração, atrapalha, o agir de Deus, há, se essa igreja aqui, cresce, fielmente, no que diz a palavra do senhor, meu Deus, todos os cultos, seriam cultos poderosos, onde o senhor manifestaria a sua graça, a sua glória, curando, avivando, renovando a igreja, sairíamos daqui, aleluia, voando nas asas do espírito, literalmente, Deus quer isso para a igreja, Deus não quer ficar dando de conta gotas, não, Deus quer derramar um chorro, uma enxurrada, na igreja do senhor, mas isso não depende de Deus, depende de mim, depende de você, depende de todos nós, aleluia, Deus quer te encher, Deus quer te renovar, meu irmão, Deus quer fazer isso na minha, na sua, na nossa vida, mas depende de mim, depende de você, para que ele faça, aleluia, então se renda, meu irmão, ao senhor, se declare para Deus, fala senhor, aqui está a minha vida, é o senhor que controla, é o senhor que guia, é o senhor que conduz, aleluia, a minha vida, vamos nos render, ao senhor, aleluia, vamos nos render, para que possamos ser, aprovado para Deus, aprovado para o senhor, aleluia, louvado, engrandecido, seja o santo nome do senhor, amém, louvado seja Deus, vamos nos colocar sobre os pés, vamos adorar o senhor, aleluia, meu irmão, Deus quer mudar, a sua história, Deus quer mudar, a minha, a nossa história, mas para isso, ele quer um posicionamento, meu, seu, nosso, diante de Deus, diante do senhor, reflita, aonde é que eu preciso mudar, como que eu devo, passar por essa prova, o que eu devo fazer, para ser aprovado, pelo senhor, aonde é que eu estou errando, peça, pergunte a Deus, fale com o senhor, que ele quer, ele vai te dar respostas, ele vai te dar direção, aleluia, para a sua vida, aleluia, Deus, ele te ama, meu irmão, Deus me ama, se ele não nos amasse, ele não insistiria, tanto conosco, se ele não nos amasse, ele nos deixaria, a vivermos de qualquer jeito, de qualquer forma, não, ele permite, ele está fazendo coisas, na nossa vida, porque ele nos ama, ele nos quer, morando com ele, ele nos quer, aleluia, adorando a ele, ali na nova, na nova Jerusalém celestial, aleluia, ele nos quer, morando com ele, na eternidade, louvado seja, o nome santo do senhor, feche os seus olhos, fale com o senhor, vamos adorar o senhor, aleluia, em que eu, em que eu, rosal, é, é, não, é, não, não, você pode estar vivendo, Em um deserto Você pode até dizer que é o fim Procurou e não achou Ninguém por perto Que possa te ajudar a sair daí Toda promessa tem seu preço Pois a vida é mesmo assim Todo fim tem o começo E toda prova tem seu fim Tudo vai mudar Eu sei Deus vai te ajudar Resolver Quando a tempestade passa Vai soprar uma brisa em você Só pra quem crer Tudo vai mudar Eu sei Deus vai te ajudar Resolver Ele vai Quando a tempestade passa Você vai sorrir Outra vez Ou não Eu não Você pode estar vivendo Em uma ilha Seus amigos Seus parentes Esqueceram de você Você busca e não encontra Uma saída Um rescate que te vem A socorrer Toda promessa tem seu preço Leva o troféu só quem vencer É ou não é O mundo vira do avesso Levanta a mão Levanta a mão aí Quando o seu Deus Quer resolver Ele vai resolver Irmão Jesus vai resolver Tudo vai mudar Lá para a sébia Deus vai te ajudar Deus vai te ajudar Resolver Quando a tempestade passa Vai soprar uma brisa em você Você que não olhava para a direita Para a esquerda Olhava para o céu Não encontrava motivo para sorrir Você vai sorrir Outra vez Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Você vai sorrir Outra vez Aleluia Senhor Aleluia Aqui está diante de ti Senhor A tua igreja O teu povo Muitos são as aflições Senhor Muitas são as lutas As provações Mas nós sabemos Senhor Que em todas elas O Senhor está Em todas elas Senhor O Senhor quer algo De cada um de nós Senhor Nos ajuda Ajuda o meu irmão A minha irmã Nos ajuda a entender Nos ajuda Senhor A compreender Senhor Meu Deus e meu Pai Tudo o que o Senhor quer Através dessas lutas E provações Que o Senhor Tem nos colocado Dá graça Senhor Senhor ao meu irmão Dá graça Senhor A minha irmã Senhor Dá graça Meu Deus e meu Pai A cada um de nós Senhor Para que possamos Passarmos e sermos Aprovados Senhor Pelo Senhor Porque nós sabemos É única e exclusivamente No Senhor Nós somos totalmente Dependentes de Ti Senhor Ajuda o Teu povo Senhor Ajuda o meu irmão Senhor Oh meu Deus Que em nome do Senhor Jesus Cristo Nós possamos entender Senhor Que nós possamos Nos voltar totalmente Para o Senhor Que nossas vidas Senhor Elas possam ser guiadas Conduzidas E direcionadas Pelo doce e meigo Espírito Santo Ajuda meu irmão Ajuda minha irmã Senhor Ajuda esse lar Senhor Ajuda esse casamento Ajuda esse filho Essa filha Meu Deus Em nome de Jesus Pai Dá Senhor O escape Senhor No momento No momento certo Ajuda meu Deus A Tua igreja O Teu povo Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo E que em todas Essas lutas E provações Senhor Sejamos aprovados Para o Senhor Sejamos meu Deus Mais gratos Senhor ao Senhor Que nós possamos ser Meu Deus A cada dia Viver Senhor Ter uma vida Senhor Em jejum Santidade Oração Leitura Senhor Da santa e poderosa Palavra do Senhor Ajuda meu irmão Ajuda minha irmã Ajuda meu Deus Renova Senhor A fé Renova a esperança Senhor Renova Senhor Meu Deus e meu Pai A vida A comunhão Senhor De cada um Toma aquele Senhor Que está Senhor Caído Senhor A beira do caminho Aquele que está pensando Senhor Em se afastar do caminho do Senhor Meu Deus Tem misericórdia Toma essas vidas Senhor Com as Tuas mãos fortes Poderosa Levanta Segura meu Deus Meu Pai Em Tuas mãos Ajuda meu irmão A minha irmã Senhor Fortalece ele Fortalece ela Enche da graça Enche da unção Enche do Espírito Santo Aviva essa igreja Aviva esse irmão Aviva essa irmã Senhor Tira Senhor Tira Senhor Tira o Espírito Senhor Meu Deus e meu Pai Da incredulidade Dos corações Senhor Vai quebrando Senhor Todo e qualquer Espírito de incredulidade Senhor Todo Espírito Senhor Que tenha afligido Esta alma Esta vida Senhor Eu repreendo Nesta manhã Pelo poder que há No nome do nosso Senhor Jesus Cristo E que o Senhor Tenha liberdade Senhor Nesta igreja Que o Senhor Tenha liberdade Senhor No nosso meio Senhor De operar prodígios Maravilhas De curar De salvar De libertar De renovar Senhor De avivar De batizar com o Espírito Santo Tenha liberdade Doce meigo Espírito Santo Sobre este altar Senhor Tenha liberdade Na minha vida Na vida de todos os obreiros Senhor Tenha liberdade De nos encher Da Tua presença Do Teu Espírito Santo Senhor Que sejamos e possamos Senhor Ser conduzidos Pelo Teu Espírito Santo Senhor Que não venhamos fazer A nossa vontade O nosso querer Mas que venhamos fazer Senhor A Tua vontade O Teu querer Eis as nossas vidas aqui Senhor Como servos Senhor Como vasos Como instrumentos Senhor Faça a Tua vontade Na minha vida Na vida de todos os meus irmãos Levanta uma igreja Neste lugar Cheia do Espírito Santo Uma igreja que possa Anunciar As boas novas Do Senhor Aonde quer que venhamos estar Senhor Que possamos Verdadeiramente Senhor Sermos comparados Como o Senhor Sermos servos Obedientes Sermos servos Tementes ao Senhor Ter graça Ter sabedoria Ter um são A cada um de nós Senhor É a minha É a nossa oração Nesta manhã Em o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Desde já Senhor Ajuda Senhor A Tua igreja Nos ajuda A passarmos Senhor Por todas as provações Por todas as lutas Que passamos Senhor Mas nos ajuda também Senhor A sermos aprovados Pelo Senhor É a minha oração Nenhuma dessas lutas E provações É por um acaso Tudo tem um propósito 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 Tudo tem um propósito